Pra começar a noite pode trazer pra mim whisky escoces Pra começar a noite baby hoje eu te busco a seis Finaliza a pernute quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez É nesse negócio, mas com ela eu toco, traque está o copo pra nós duvidar Vela queimando perfumar, dentro da puro sangue os vidro vai embaçar Aumenta o som pra ninguém escutar, geme bem alto pode me arranhar Já rasguei sua calcinha, deixei minha marca pra quando ela olhar e lembrar Diz que é masoquista, gosta de tapa na cara e adora quando na sua face nós pisar Mas quando você sai do carro eu abro a porta, você é minha bandida Hoje come na minha mão e não tira meu nome da ponta da língua Diz que é fã de emoção a 300 por hora, eu sei que cê grita Pode gritar bandida, não vou te escutar Minha Ferrari é V2 de louca, logo vou voar Tipo plana no alto, motor de jato se pá Se pá, tá ligado né como que é Pra começar a noite pode trazer pra mim o uísque escocês Pra começar a noite baby hoje eu te busco a seis Finaliza a pernute quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez Pra começar a noite pode trazer pra mim o uísque escocês Pra começar a noite baby hoje eu te busco a seis Finaliza a pernute quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez Jogo o molezinho pra trás da Luiz Vitão Hoje quem dera vive igual o patrão Tudo de gripe dos pés a cabeça Mas minha humildade é meu marromilhão Fala em milhão já tem uma par na minha conta e nem quero mais essa porra Quero a saúde da minha família e a felicidade da minha curva E meus pivete cresceram felizes porque tem um pai presente Aí depois que eu matar essa esponça é que eu sigo em frente Sou ser humano também, resgate da gata que me faz bem Resgate da gata que me faz bem Pra começar a noite pode trazer pra mim o uísque escocês Pra começar a noite baby hoje eu te busco a seis Finaliza a pernute quem sabe eu te como outra vez Feliz quem foi, adeus memórias, não volta o que nós fez os que eu sei Transcrição e Legendas Pedro Negri